Música Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Música Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Diálogos URGS vai ao ar pelos 1080 AM e pelo website da rádio, toda terça-feira às 11 da manhã. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o programa pode ser acessado ainda no canal 15 da NET de Porto Alegre, UNITV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo o reitor Rui Vicente Óperma e a vice-reitora, professora Jane Tutikian. O Ministério da Educação apresentou aos reitores das instituições federais de ensino superior o projeto Futurice para financiamento e gerenciamento das universidades, que inclui fundos de investimentos, parcerias com organizações sociais e premiações por desempenho, entre outros. Essa proposta vem sendo repercutida já na imprensa e começa a ser discutida pela sociedade. Em primeiro lugar, professor Rui, os gestores e os pesquisadores das universidades participaram de alguma maneira da elaboração desse projeto que, afinal de contas, diz respeito a eles? Essa é uma primeira observação, uma crítica que nós estamos fazendo, porque na apresentação do projeto, seja para os reitores, seja depois para a sociedade, ficou muito claro que foi um projeto construído sem a participação das universidades, seja reitores individualmente, seja a própria Andifes. Isso é uma quebra de uma parceria histórica, onde todos os programas que o MEC sempre construiu, construiu em parceria ouvindo as universidades, não só os reitores, evidentemente também os reitores, mas também os especialistas em educação, em ensino, em pesquisa, enfim, em todas as áreas que abrangem a missão da universidade. No caso, isso não aconteceu. E como é que foi essa apresentação em Brasília? O quanto foi esclarecido sobre o projeto já, de antemão? Olha, nós tivemos dois momentos, um momento só para os reitores, onde foi apresentado de forma muito genérica, quase que colocando, assim, alguns aspectos que seriam interessantes, a princípio, para a universidade, como a gestão do custeio, o financiamento de capital, formas de financiamento para além do orçamento, mas foi um diálogo muito superficial, onde nós não ficamos, não nos sentimos contemplados, porque foi informado por quem estava apresentando que o projeto ainda não estava totalmente consolidado e que, por isso, algumas coisas não poderiam ser respondidas. Na quarta-feira, a apresentação do projeto mudou, entraram outras informações que são mais voltadas, provavelmente, para o público geral, e foram retiradas algumas que eram pertinentes às próprias universidades. Mas, de qualquer maneira, no seu conjunto, as duas apresentações deixaram muitos questionamentos, questionamentos esses que a consulta pública que está aberta, ela não contempla, temos já de posse um projeto de lei, que seria, então, encaminhado ao Congresso para a instituição do programa Futurice, e que eu penso seja o instrumento pelo qual nós teremos que trabalhar em detalhe esse programa que está sendo proposto pelo MEC. Agora, professora Jane e professor Rui, o programa Futurice, ele foi anunciado, e boa parte da imprensa também já está se referindo a ele, como uma espécie de oportunidade das universidades obterem mais recursos. só que a gente está num momento em que a gente não está dispondo dos recursos mínimos que estavam planejados, que chegassem às universidades, tem o contingenciamento, tem a emenda do teto, quer dizer, de certa forma, é um momento um pouco esquisito, né, para a gente falar em outras formas de financiamento. Eu acompanhei o lançamento do Futurice, acompanhei nas transmissões ao vivo que foram feitas, e como disse o reitor, é muito interessante se comparar o que foi dito na primeira apresentação e o que foi dito na segunda apresentação. De fato, o Futurice vem antes do presente-se, as duas formas estão erradas, quero deixar bem claro, né, mas, parafraseando, digamos assim, ou parodiando o título deste, do projeto, nós temos que resolver a nossa situação no presente, as universidades têm como se sustentar até setembro, depois não têm mais, né, a lei do teto está aí colocada, e talvez seja necessário, inicialmente nós lutarmos contra essa lei do teto. Não tem como se pensar em educação a longo prazo com essa lei, da forma como ela está. De qualquer maneira, vem o Futurice, e ele realmente, a forma como ele é apresentado, inclusive lá teve toda uma apresentação cênica, da forma como ele é apresentado, leva a sociedade, sim, a pensar que resolve-se todo o problema financeiro das universidades, e mais ainda, possibilita-se que os pesquisadores ou aqueles que escrevem um artigo, um artigo possam enriquecer. Mas nós temos que pensar se há um lado positivo, por exemplo, um fundo soberano internacional, nos interessa captar verbas para a universidade. Há uma outra, um outro lado, que não está sendo dito, é que nós não temos essa tradição de captação de verbas na indústria brasileira, nas empresas brasileiras, não faz parte como faz, por exemplo, no cotidiano dos Estados Unidos. E mesmo que fizesse, até a estruturação total desses fundos para começar efetivamente a funcionar, levaria muito tempo. E nós não pensarmos no presente, termina estrangulando, obviamente, as universidades. Por outro lado, e a gente vai conversar sobre isso, entra um elemento novo. E esse elemento novo é bastante preocupante, porque, querendo ou não, e a sociedade não está tendo um alerta suficiente para isso, como está em relação aos fundos, entra um elemento novo, que são as organizações sociais. Então, se eu juntar os fundos e as organizações sociais que vão interferir em todo o funcionamento da universidade, eu estou mudando o status da universidade. Ela passa de pública para público-privado. A organização social, só para a gente esclarecer, é uma entidade privada, criada com o objetivo de gerenciar algum tipo de serviço, enfim, que seria público. Exato. Mas é uma entidade privada. Privada. Ou seja, é da gente imaginar bem, quem criaria uma organização social, quem teria interesse de fazer isso para, digamos, fazer a gestão de uma universidade? Veja bem, o Futurice, ele tem três eixos. e, na verdade, o Futurice, ele mostra o que nós conhecemos, mas ele mira naquilo que nós não vemos. E essa que é a questão que a vice-reitora está levantando. Ele tem três eixos. Vamos lá. Gestão, governança e empreendedorismo. Segundo eixo, pesquisa e inovação. E o terceiro eixo é internacionalização. Ora, se você olhar, essa é a parte aparente do Futurice. Mas veja bem, gestão e governança é tudo o que nós fazemos já desde que nós instituímos o PDI na nossa universidade. Nós estamos empenhados em melhorar a nossa governança, em melhorar a nossa gestão. Nós temos parâmetros para isso, nós temos avaliações disso, nós temos metas, nós cumprimos metas, temos todo um planejamento estratégico sendo desenvolvido que supera em muito determinadas organizações semelhantes do setor privado. Então, dizer que não há gestão e governança na universidade é ignorar o que a gente faz. Falar em empreendedorismo, e empreendedorismo eu falaria pesquisa, inovação e empreendedorismo. Ora, a URGS está na aliança. URGS, PUC, Unicinos. Nós temos aí a CDTEC, temos o Parque Zenit, temos hoje disciplinas de empreendedorismo, estamos trabalhando com empreendedorismo de várias formas, tanto o empreendedorismo empresarial como o empreendedorismo social, cultural. As várias startups, as empresas em valores. Isso nós já fazemos e fazemos muito bem. Internacionalização, ora, na verdade, esses três eixos nós já conversamos só. Só aqui no programa nós já conversamos sobre as empresas. Então, se você pensar que esses eixos são eixos do nosso dia a dia, o que a gente não vê é o que vem no artigo 2, que é o seguinte, ao aderir ao Futurice, a universidade se compromete a utilizar a organização social contratada para o suporte à execução de atividades relacionadas aos eixos previstos. Então, o que está realmente acontecendo é que se nós delegarmos para uma organização social essas atividades de gestão, governança, empreendedorismo, pesquisa, inovação, internacionalização, o que nós vamos ficar fazendo? Quem é que vai, o que a universidade como um todo vai fazer? Isso, André, se chama perda de autonomia. Completa perda de autonomia. Desde a eleição para reitor, quem é que vai coordenar ou presidir uma organização social? Será eleito? Certamente que não. Então, há aí, e é por aí que a questão fica muito complicada da gente olhar como, aceitar como um todo o futuro. Entretanto, e acho que há uma questão aí que nós temos que ter os olhos abertos. Não se trata de simplesmente negar a presença e rejeitar o futuro e se de plano. Eu acho que há coisas aí que são importantes para nós. Por exemplo, a questão das fontes de financiamento e da gestão dos recursos próprios, nós sim queremos, nós não precisamos de uma organização social para fazer isso, mas nós queremos fontes alternativas. Por exemplo, esses fundos que estão sendo colocados, não dos patrimoniais, porque esse, você perde a autonomia patrimonial. Mas o Fundo Soberano para a Educação é um fundo interessante. Nós temos o Fundo Soberano para a Amazônia, que é um fundo que recolhe fundos internacionais e nacionais para a preservação da Amazônia. Ora, um Fundo Soberano para a Educação seria algo interessante porque nos daria recursos que hoje nós não temos, fontes que hoje nós não temos. Nós não precisamos pensar em contemplar quem publica, porque isso tudo a gente já faz. O que nós queremos é ter, sim, mais recursos complementares, não substitutivos do nosso orçamento. Então, vamos discutir o futuro e se vamos, mas tem duas premissas absolutamente fundamentais. A autonomia universitária tem que ser preservada, tanto na gestão, na administração, na gestão patrimonial, como também na academia. E a gratuidade do ensino em todos os seus níveis, graduação e estrito, se isso tem que ser também garantidas. Veja você, e acho que isso é uma questão que nos preocupa muito, é que as organizações sociais também estão propostas para interferirem até mesmo nos planos de ensino, das disciplinas, nos departamentos, os projetos de pesquisa que um departamento vai aprovar. Então, não é uma perda de autonomia apenas o que a reitoria faz, é uma perda de autonomia que vai até o âmago da universidade, que é o que nós fazemos como acadêmicos. E eu, se me permite, se prestarem atenção nesses três eixos, em nenhum momento aparece a palavra educação, em nenhum momento aparece a palavra ensino. Por outro lado, como já falou o reitor, se ignora aquilo que já se faz na universidade, como tu mesmo chamasse a atenção. Por exemplo, o PRINT, que é o maior programa de internacionalização que nós já tivemos na universidade, ele é absolutamente ignorado, como se nós fôssemos partir do zero. E nos tira toda a autonomia em todos os aspectos. Então, como bem falou o reitor, lá do plano de ensino até a própria gestão. E aí, é importante observar que um desses itens aparece de uma forma muito clara e muito explícita que a OS é que vai ser responsável pela forma como será escolhido o reitor. E, por outro lado, se a OS faz tudo, se a OS gerencia tudo, o que faz a reitoria? Ela termina se transformando num elemento figurativo. E isso descaracteriza tudo o que se possa pensar sobre a universidade. e no Brasil tudo o que vem sendo construído há décadas e no seu dia a dia. Terminam todas as conquistas e entra uma nova forma que nem está bem explicitada ainda, que é uma forma que vai mudar radicalmente a universidade tal como conhecíamos. Então, é preciso é preciso que as pessoas entrem no site do MEC, respondam à consulta pública e, da mesma forma, é preciso que as universidades discutam com a sua comunidade e o professor que vai falar sobre isso, na apresentação de uma proposta que possa efetivamente contemplar aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós esperamos do nosso aluno quando entra e que profissional nós queremos oferecer à sociedade. Então, também acho que não é simplesmente rejeitar, mas há que ser esclarecidos muitos pontos, eles têm que ser efetivamente esclarecidos e mais do que isso, eles têm que ser estudados pelas universidades para que nós possamos apresentar uma alternativa, não um plano alternativo, mas alternativas para que a universidade continue sendo viável, para que a universidade continue sendo de qualidade, para que a universidade possa continuar sendo inclusiva. Professor Rui, a gente não pode encerrar o programa como a professora Jânia acabou de falar, falar um pouquinho sobre, o plano foi apresentado aos reitores na terça, quarta-feira, depois na sexta-feira o conselho universitário aqui já se reuniu, já começou a debater isso aí, né? Exatamente, nós vamos organizar, constituir uma comissão que ficará responsável por uma agenda de discussão da comunidade com relação ao Futurice, tendo por objetivo que a gente construa um documento que faça uma avaliação profunda, acadêmica, bem fundamentada sobre os aspectos positivos e negativos do Futurice, de tal maneira que o conselho universitário, aprovando esse documento, nós possamos, com esse documento, ir a Andifes, ir ao Congresso Nacional, ir ao MEC e mostrar a posição da universidade. Eu acho que é muito importante que a gente faça essa discussão. A rejeição de plano panfletária, pura e simplesmente, ela vai simplesmente alimentar o MEC na sua vontade de fazer passar sem maiores discussões o próprio Futurice, e eles têm essa possibilidade de fazê-lo. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que, em estando no Congresso, os parlamentares tenham subsídios para fazer a contraposição. O que a minha experiência no Congresso é de que os congressistas, muitas vezes, eles estão interessados em defender as universidades, mas eles faltam os subsídios necessários para se contrapor. Então nós temos que criar esses subsídios, temos que mostrar as dificuldades, temos que mostrar as oportunidades, sim existem oportunidades que nós podemos aproveitar, se me permitir vou falar de uma que eu acho que é fundamental. Por exemplo, nós hoje, nós produzimos a receita própria em um volume muito grande, mas não temos acesso a essa receita própria. Então, um programa do MEC que nos facilite, do ponto de vista legal, utilizar os recursos que nós mesmos produzimos para a gestão, para a expansão, a qualificação da universidade, eu acho que é interessante. E eu acho que isso pode ser embutido dentro do programa que está sendo apresentado pela universidade, pelo MEC. Pela primeira vez, o MEC está, na verdade, abrindo essa possibilidade. Nas gestões anteriores, isso nem era negociável. Então nós temos aí algumas coisas que podem ser feitas. Outras nos preocupam. Quer dizer, nós repassarmos o recurso orçamentário para uma OS, por exemplo, nós somos responsáveis por esse recurso perante o TCU. As organizações sociais não são auditadas pelo TCU. Então a gente tem coisas que têm que ser discutidas em nível mais profundo, mais específico, e estamos convidando a comunidade a participar conosco dessa discussão de tal maneira que a gente faça um documento que é o documento, eu diria, André, que inclusive as outras universidades, a própria Andifes e os nossos congressistas da bancada gaúcha estão esperando que a URGS produza porque a URGS tem a tradição em fazer esses posicionamentos de uma maneira muito competente, muito madura. Muito bem, seguimos acompanhando então esse assunto e as discussões. Agradecemos ao reitor Rui Vicente Óperma e a vice-reitora Jane Fraga Tutikian. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos arroba urgs.br Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Aqui pela rádio este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Pela URGS TV imagens de Ana Moura e Felipe Pimentel. Nós voltamos pelos 1080 e o website da rádio na próxima terça-feira às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS A Universidade em Pauta